Música Meus queridos amigos, nós os amamos muito. Meus queridos amigos, eu peço a vocês, nesse momento, que respirem profundamente. Inspirem. As vibrações de toda a criação simplesmente fluíram através de vocês naquela única respiração. As energias de tudo que vocês amam e odeiam simplesmente fluíram para dentro de vocês. Seu corpo inteligente, conectado à fonte, tentou absorver todas as frequências que sustentam sua saúde, felicidade e bem-estar. Sua mente selecionou e filtrou as frequências que correspondem à vibração de seus pensamentos e à carga emocional ao redor deles. Você é responsável pelo que absorve e pelo que libera. Seus sentimentos lhe dizem em um dado momento, precisamente, com quais vibrações você está ressoando e com quais não está. Suponha que você esteja com raiva. Você passa o dia pensando em frustrações. Conforme respira, você ressoa com todas as pessoas frustradas na terra. Você ressoa com coisas que o frustrarão. Deus e os seus anjos emitem apenas amor, ajuda, alegria, gentileza e belas frequências. Mas em seu espaço perturbado, você filtra seletivamente as energias mais gentis e se sintoniza com as não tão agradáveis. Você liga a televisão e vê um anúncio que o deixa chateado. Você fica preso atrás de pessoas no trânsito. Memórias surgem. Medos e sentimentos de desamparo surgem. Em algum momento, você pode perceber que está girando em um estado de ser muito desagradável e caótico. E ali, uma experiência caótica da vida. Talvez você tenha um momento de consciência. Você quer se sentir melhor. E não quer sentir que as coisas estão girando fora de controle. Você respira fundo, lentamente e relaxa. Conforme respira, mesmo que apenas por um momento, você é uma combinação vibracional com o amor. Você escolheu honrar o seu desejo de se sentir melhor. E isso é amor próprio. Você decidiu parar de girar no caos. E isso é amor próprio. Você escolheu se concentrar em algo simples que sabia que o ajudaria a se acalmar. E isso é amor próprio. Naquele momento de amor próprio, você começou a ressoar com o amor. Nessa vibração, você está ressoando com tudo que é bom, bonito, saudável e feliz. Você está permitindo que as células do seu corpo, que estão sempre pedindo amor, recebam uma vibração saudável. Nesta respiração, você está desbloqueado, experimentando uma conexão maior com a fonte e começando a se voltar para uma realidade mais gentil. É simples assim. Suponha que você prossiga com o seu dia mais relaxado, com uma perspectiva mais objetiva. Você começa a escolher pensamentos de melhor sentimento. É mais ou menos isso. Você diz a si mesmo. Agora você está criando um momento mais positivo. E como uma bola de neve rolando, seu dia começa a melhorar até que você se sinta amado e em paz novamente. É realmente simples assim. Meus queridos, se vocês realmente entendessem a natureza vibracional de sua realidade, escolher pensamentos de melhor sentimento se tornaria sua maior prioridade. À medida que você se sente se aproximando cada vez mais de sentir amor, você se aproxima de sentir a fonte interior. À medida que você escolhe pensamentos de melhor sentimento, seu sistema peneira a sopa de frequências em cada respiração e ressoa mais claramente com aquelas do amor. À medida que você aprecia um pôr do sol e tem um momento de apreciação, Nessa respiração, você está ressoando com todos que apreciam, todos que sentem a abundância da vida e tudo o que é belo e está ali para ser apreciado. Nessa vibração, você atrai mais abundância para você, mais beleza, mais paz e muito mais amor. Tudo isso ocorre naquela respiração, durante um momento de apreciação. Alguns de vocês não sentem que podem se manifestar, mas podem. Você pode pensar que tentou, mas pode não perceber que oscila entre frequências altas e baixas, com tanta frequência. Você nem sempre fica sintonizado em uma realidade amorosa consistentemente o suficiente para que seu ímã atraia a pessoa, coisa ou situação amorosa que deseja para você. Por exemplo, suponha que você queira um amante. Em um momento, você se concentra no pensamento delicioso de um. Você está se movendo em direção ao seu amante. Em um momento, você se concentra com apreciação em seu sanduíche. Naquele momento de amar o seu sanduíche, você está atraindo um amante. Em outro momento, você está se sentindo muito bem sobre uma realização. Você está se movendo em direção ao seu amante, naquela vibração de amor. No entanto, você chega ao fim do dia e fica frustrado. Onde está o meu amante? Eles nunca virão. Agora você não está em uma vibração de amor. Temporariamente, o ímã está desligado. Você chega ao fim de semana. Estou solitário. Estou miserável. Estou entediado. Estou cansado ou fazendo coisas sozinho. Esses pensamentos podem ser todos verdadeiros. Mas eles não parecem amor. Você desligou temporariamente o seu ímã. A maioria de vocês passa pela vida assim. Liga de novo. Desliga de novo. Liga de novo. Desliga de novo. Portanto, pode demorar um pouco para trair o que você quer. No entanto, aqui estão as boas notícias. Você não precisa se concentrar no que quer. Você só precisa se concentrar em qualquer coisa que pareça melhor. Amor é amor. Quer você esteja amando o pensamento do futuro que deseja criar ou amando o seu sanduíche. Amor é amor. Quer você esteja amando os sentimentos de estar de férias em seu futuro ou aproveitando a sua cadeira. Amor é amor. Quer você esteja pensando no parceiro que deseja com deliciosa antecipação ou aproveitando o momento ouvindo um lindo pássaro cantando do lado de fora de sua janela. Amor é amor. Quer você esteja se concentrando em ter muito dinheiro em seu futuro ou em como isso seria divertido aproveitando um centavo que encontrou na calçada ou abrindo a porta para um estranho. Talvez você não consiga pensar positivamente sobre o amante que ainda não chegou mas ainda pode se sintonizar com o amor. Você pode aproveitar o dia, o clima, seu sofá, seu sanduíche e todas as outras pessoas, coisas e animais bons em sua vida. Nessa vibração bastante consistente de amor você ainda atrairá o seu amante. Talvez você não consiga pensar positivamente sobre o futuro do seu mundo no momento mas você pode aproveitar o seu chá, o seu café, as pessoas boas em sua vida, as pessoas que pensam positivamente e fazem o bem. Ao manter uma vibração de amor razoavelmente consistente você está ajudando a criar um mundo melhor que você quer ver. Você pode evitar focar em um tópico altamente carregado e focar em qualquer coisa que pareça amor e nessa vibração de amor você começará a atrair muito mais do que você gostaria de ver. amor é amor, meus queridos e não importa como você o encontra foque nele e mais importante escolha-o é a vibração mais alta mais bonita mais magnética do planeta mesmo se você estiver de luto você pode focar no amor e atrair uma conexão com o seu ente querido além dos seus sonhos mais loucos amor é amor escolha pensamentos de melhor sentimento pensamentos que pareçam mais amorosos sempre que possível ao fazer isso você se permite experimentar uma vida linda feliz saudável e abundante não importa o que o resto do mundo esteja fazendo você pode uma respiração de cada vez manter o seu imã para o amor ligado e viver uma vida que reflita esse amor de volta para você Deus o abençoe nós os amamos muito os anjos